Aplausos Bueno, boas tardes Boas tardes a todos, a todas Posiblemente moitos de vos Non soubeses a afición Digámoslo así Afición de Ángela Por a escrita, de contos E moito menos de que non se lle dá nada mal Pero bueno, non é unha cosa Ela acertou Que había convocado a moita xente E que agardaba que Ya responderan Así que, benvidos Grazas por a convocatoria Por a asistencia tan masiva Un placer Para nos, para a Editorial Belagua É un placer Presentarvos este conto O verde que pedía voar Que acabamos de publicar Dentro da nosa colección Belagua infantil É un placer sumar A nómina das nosas autoras Autores Cun conto que nos sorprendeu Nos sorprendeu Na Editorial Pola súa xingeleta Polas mensaxes que transmite E de novo Vou contar Unas ilustracións De isto e obra de Noa Decores fantásticas Fortes, rotundas Que chaman moitísimo Atención Pero bueno Esa é a parte que Noa ilustrou Que colorou A súa maneira E a súa gusto Hay outra parte Falar do contenido O relato de Ángela Cumpre cocanun das fábulas Tradicionais Pequenas historias Que contan Cuna ensinanza Que teñen Poucos personaxes Alguns diálogos Poucos escenarios E que son protagonizados Por animais E que nos narra Este pequeno conto Pois nos narra Unha historia De metamorfose De evolución A transformación De un verme En unha mariposa Unha historia Que nos leva A pensar Que as persoas Sendo as mesmas Non somos exactamente As que fumos Porque a nosa condición personal Sumamos sempre As nosas experiencias vitales Anxia unha meta De cesar calquera cousa Ten que canalizarse Todo necesita tempo As cousas Necesitan o seu tempo A súa cocción E ten se que dar Ao final As condicións Aceitadas Para poder acaladas Estou segura De que compartides comigo A idea De que a sociedade actual Tan tecnologizada Na que podemos conseguir Tantas cousas Materiais A golpe de clic Pois está transmitindo Aos nenos e as lenas Que poden conseguir as cousas So con pedilas Con inmediatez E non se educan Na espera Na paciencia Na tolerancia Das frustracións Por outro lado Tambén Esta sociedade A que me refiro Lanzase tamén Unha mensase De que as cousas Poden conseguirse So con soñalas E iso Coito que non é realista Porque é certo Que sen esforzo Non se consiguen as cousas Pero non é menos certo Que ainda esforzándonos Tampouco vamos a conseguir Calquera cousa Quero dicir con isto Que os soños Poden actuar Como a gasolina Que propulsa o motor E que o esforzo personal Pode ser O volante Que conduza O vehículo Coñeternos a nos mesmos As nosas capacidades Persoais E as nosas limitacións É fundamental Para o noso desenvolvemento Personal Dende a infancia E a nosa aceptación Persoal Entender que todos Somos únicos Que temos corpos E mentes Diferentes Us de outros E o peligro Que representan Os cánones estéticos Que se nos trasladan Sen apenas darnos conta É tamén fundamental Psicólogos e psiquiatras De feito Comenzan xa a falar Da prevalencia Do trastorno Dismórfico corporal Con serios riesgos Para a vida das persoas En fin Todo isto que O que me he referido Pois son Mensases transversais Que cruzan Este relato De Ángela O que sucede Neste conto Sucede na vida real Como dicía O principio Ángela Fóquen de expresalo Con sinseleza E sutileza A explicación Da extraordinaria Transformación Duna uruga En mariposa E a excusa Para reflexionar Todos Nenos e mayores En como necesamos Crecer E onde queremos Chegar Como persoas Teño agora O imenso prazer De dar-lira Palabra A digna Agradecerle A súa presencia aquí Na presentación Do libro De unha vecina De chapela Sei que está Ocupadísima E que Nos fai Pois De verdade Un gran Non sei Nos sombras Moicísimo Digna Coa tu presencia O sea aquí Esa palabra Agradecerle Como persoa E como tal O que me sorprendeu Ángela Foi cando me dixo Digna Que escribime un libro Digo Mi madre Te dame todo E logo Claro Me sorprendeu Moicísimo Porque já sabia Como é Ángela Que é super comprometida E que non para E que se acabeta Como eu digo Non para Pero que me sorprendeu En este caso Parabén Que escribiera En este caso Este libro Que lógicamente O Diela E o comentaba A Edurne O tema de a súa lenta Que está Ose aquí Diante Neus Lógicamente Eu creo que fui Tambén ese motor Porque ao final As aboas Como digo eu sempre Benditas aboas Que sempre estades aí Cando nos facedes Tanta falta Eu falo Que en este caso Está como digna Como alcaldesa Que claro Ao final estades Muito tempo Con os nenos Con as nenas Con os netos Con os posas netas E contades esas historias Esos contos E que por encima Ángela Pois ten esa valentía Como é Ángela De darle a transformación De transformálo En este maravilloso Conto O verme que quería aboar Pero aparte de eso Que en este caso Si que non te conhecía Nun si te gusta Que te chaman Non? Non, non, non Non, non, non Non, non Me sorprendeu con a ver Cando vin En este caso Pois todo Os debusos Que este libro teñen Impresionante E a próxima Creo que tamén É a primeira vez Que facen En esto A parte unha rapaza nova E para mi Si eres nova Si Eres nova E que entón E que entón que E que entón que No me inda por encima Moitísimo máis Non? A parte O só que decía Durne Non? De poder colorearlo E decir Ese Algo diferente Distinto Dun conto Non? Que poden fazer As dúas cousas Por un lado Leelo O que en este caso Lean Aos cativos e cativas E a parte Que eles logo E las podan colorealo Non? Que de verdad Que parabéns Moitos parabéns Porque esto O sei unha realidade Que este contiúso Se está Cheo De veciñas e veciñas En este caso De chapelas E que ángela Sofoceta Aprecia moitísimo Te queren moitísimo E a no igual E eso di moito Vale E eso para mi Importante En este caso Tambén teño que dar as razas A Edurne A Belagua Por lo interés Por lo que sempre Están ahí Apoyando A todo Cando surden Ideas deste estilo O de calquera Outro Que conozca a Edurne Perfectamente E casi personalmente Tambén E sei que Donde está E hai que apoyar Que ahí está E eso di moito De unha editorial Como Belagua Que sempre está Comprometida Con todo Así que de verdad Edurne Tame moitísimas razas A parte de que Que tamén E veciña E que lógicamente É importantísimo E que tamén Pues Belagua Que será Realidade Este conto No me estendo Porque aquí As protagonistas Son en las tres A que sí E ti tamén vas a falar Verdad De un sí Verdad que sí Bueno Pois dou paso En este caso A que el primero A mí O que me manderes Bonas dudas Bueno Pois dou paso En este caso Ángela Moitísimas razas A todas E a todos Por estaros aquí Bueno Bueno Eso Boas tardes A todos A verdade Que estuvo Encantada Como podéis imaginar De estar Que esténs Acompañando Nesta aventura Que nos Así Unas cosas Locas Que fazemos A veces Bueno Eso Moitísimas gracias A todos Vale Mira Eu tiña aquí Algo que Non pensaba leer Solo Escribí Por escribilo Pero Vou ya dar o paso A que o lea Neus Vai a leerlo en galego Espero que o faga Muy ben Vale E vai a leer O que eu Tiña que ver E vai a leerlo De las manas A ver Neus Puedes Hoje estamos aquí Para presentar O meu O noso Primeiro Conte infantil Titulado O vesme que Quella Boa Digo Noso Porque este texto San As ilustracións De noa López Lorenzo A marcha De convertelo En libro Por Edum Nevaime Está editoriando El agua Non seria posible Este libro Trata sobre O proceso De metafor Fosse Goberne Crisárida A volvoreta O non ver Observando E admirando Como voaban Os báxeros E volvoreta Comentaba Ayer A vos Deux Irmán De que El tamén Quería Boar Coisa Que Eles Consideraban Imposible Entón Nasúas Curiosidades De volvoreta Como podían Fazer Para conseguir A súa Ilusión De voar Esta Explicoulle Como Vermes Conseguiría Cumplir O seu Soño Xa Que Con tempo Se convertirían En volvoreta Como era Con Paso O tempo O mes Moxe E toque O verme De este Conto Todas As persoas E instructivos E que Poderían Enfrazarse Unas Categorías De valores Humanos Patrías Igualdades Sempre Tín Preocupación Por O Bullying As Vegetación E a Violencia E a Violencia Que De Violencia Que de calquera Xeito Se Xece Sobre As Persuas O Animal No Ten Ningún Tipo De Justificación Gordo Feo 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 Bonito Esa aventura De escribir Como Usó Hay Muchos Anos Gustaba Escribir Cosas Que me Parecían Muy Interesantes As veces Dolorosas O Insustes E Así E Ahí Quedaban Até Que Chegó Neus A Minha Neta Que Voy Curiosa A Vida Por Saber En Calquera Momento Dicía Ahora Cuéntame Una Historia E Venía A Inventar Personas Para Sus Histórias Que Ella Tenía Con Incrible Atención E Cando Algo No Lle Gustaba Corrigía De Algun Dos Contos Es La Tame De Autora As Vezes Me Pedía Que Lle Relatara Novamente Alguna Das Histórias Que Xa Lle Contara Anteriormente A Maioría Das Vezes Eu Xa Non Recordaba Como Era E Deus Me Contaba A Mí Con Todo Tipo De Detalles Continuará Continuará Por Lo Que Decidí Plasmar Un Papel A Mayoría Lo Que Escribo Está Relacionado Con Algún Tipo De Situación Incomprehensible Moitos Dos Protagonistas Son Animais Para Que No Incorrida O Relato Con Personas De Casas Reais Logo Conhecí Anual López Lorenzo A Ilustradora Deste Primeiro Conto Infantil Que Encanto E Propuxen Senta Parte Mostradora Deste Conto E Fábulas Infantil E Xuberis Non Tipo Ninguna Dubida E Iso Animó Me A Continuar E Agora O Soño Converteuse En Realidade Coa Publicación Dese Primeiro Conto O Verme Que Quería Una Gracias A E Ne Vaines Da Editorial Melagua Que Encanto Recibiron O Texto Coas Ilustraciones Parecen É Moi Interesante Espero Que Este Conto De O Verme Que Quería Boar Xerxa Do Voso A Do E O Des Ustedes Xunto Vos Menos En Moitas Gracias Por Todo Vost 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 O Muita Gratias O Resto De La Historia Sa Sa Empe Sol Não posso negar também o mensagem que comentou Edirne sobre essa forma tão sincera de potenciar a diversidade, as diferentes formas de beleza. É uma forma muito simples, muito fácil para explicar ao menino pequeno que os canones de beleza que nos han estado atosigando desde faz décadas, tem que romperos de alguma forma, tem que começar de... não tem que ser muito complexo, pois assim. Um álbum de betano tem que ser de cores azules e rosas para que seja a fermosa, pode ser gris. Por que não? Que não diga. Então, acho que este conto pode ser um grande pequeno, mas muito importante para que os mais pequenos se mentalicem, se tenham consciência de que o cambio é muito necessário. E, por suposto, potenciar a imaginación e a creatividade para que podan colorear a volmoreza e o verme as folhas que hai da forma que queran. Não tem que ser unha folha verde, pode ser unha folha arcoiris. Sim? Pois arcoiris, porque... E, bueno, pois de novo moitas grazas por estar aqui hoje, por mi parte e xa estaré. E, por isso, o que é que eu tenho? Se tiver cinco minutos, é que está empenhada de que quero contar algo. Sim? Sim. A ver, é que a melhor também aprender. A ver, como era? Sim. A ver, é que Leus tem um cantinho e te vou perguntar como se chama. Como se chama? Eh, como eu. Chamase Leus? Não. Se chama Leus? Se chama Leus. Por isso chamase Leus? Não. Como se chama Leus? Claro. Pois se chama como Leus. Claro, como tu. Então chama Leus. A ver, vamos, é como Leus que não nos entende. Mas tem um cantinho e chamase como Jo. Como Jo. Jihi! Jihihi! 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 Muitas moitas moitas pecaddes truthas. Sem felicidade para você! A me magníficamente moitas grazas! Nós grausamos barcoas. pection. Para todos! Eu estou juntas com nós. Um coração para todos! Vamos, muito bem. Obrigado! Nós temos que reconhecer uma apresentadora espetacular. Neus, eu quero dar-te as graças pela sua intervenção. Diz-te que você se chama Neus e eu me chamo Edurne e quer dizer o mesmo. Que quer dizer o teu nome em castelão? Neus. Em castelão. O homem, que é um nome, de euskera também quer dizer Neus. Claro! O meu é o castelo. Claro! Aqui temos todas as nacionalidades históricas da linha reunida. De todo o estado, quero dizer. Bom, pois, nada. Decirvos... Talvez tenteis alguma pergunta que queréis fazer as autoras este momento. E depois, se quedeis os livros aí, que vos firmarão também moi gostosamente para que os levedes a casa. Por a minha parte, dar-vos as graças, uma vez mais, por a existência. Tenho que dizer que as prestacións de livros que fizem moitas não são atos tão multitudinarios, o qual se agradece muitíssimo. E, bom, deixo-vos com elas, se queres alguma pergunta. Bom, só dizer... Espera, a ver... A ver... Oi, sim, aqui está diciéndome... Ángeles, está no móvil. É... 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 Alguna... Alguna pergunta? Para quando o seguinte? É... 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 O seguinte está preparado. O que pasa é que agora está no... fazendo uns discursos impressionantes que a mí me encantam todos os discursos que estão facendo. É... Eu poncho os paisanderos que dizem que que bonito! Bueno... Entón... Trabajaremos aqui um discurado, direto. É... É... Agora depende de as editorias... É... 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 A ver... É... 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 Você quer ser profissional e ilustrador de contos? Queria mudar a carreira para aí ou é simplesmente uma intrusão? Estou em mal sentido. A verdade é que a pintura e a ilustração é algo que desde pequena me gostou muito. O que acontece é que não descartei porque me gostava muito também escrever, então por isso decidí estudar comunicação. O que acontece é que a ilustração não é algo que descartei. Hice, de fato, um posgrado em diseño e o máster e tal. E a verdade é que, de uma forma ou outra, como publicista, sim que a tração de conteúdo que faço, ilustro. Então, de alguma forma, aunque não estudiei as artes, a ilustração sempre foi parte de mim. Então, poderia dizer que sim. O que agora mesmo, quando me perguntem, digo, que sou publicista e ilustradora, pois não me importaria dizer realmente ilustradora. O que é algo que nasce realmente muito feliz. Não posso passar cinco horas sem que não me dar dar uma naranja, mesmo que não me dar dar um calabacinho, o que seja. Cinco horas... Porque quando fazes algo que te gusta e te lena... Então, sim, sim, por suposto. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Alguma pergunta, não é? Sim. Sim. Sim, sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Sônia. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Isso é para os tínios. Nunca. Você que queres ser de maior? E aqui, sempre é o som dos salão. Não, não. Não, não, não. Agora que toca a chicas que vai. Solo vas a subir com alguns infantis ou vas ampliar? O momento são infantis e subvenenças, mas tenho alguns que, como os disse, a mim as coisas estas de violência e de coisas que se exercem tanto com qualquer tipo de pessoas mas sobre todo com os meninos porque a verdade é que isso e tinha algo escrito muito forte que o deixei aparcado mas é uma coisa que talvez venia muito bem a algumas pessoas para ver se de uma vez por todas se dão conta de que somos pessoas que os meninos não são uns objetos para ponte aqui e ponte ali e que sempre é uma violência por fazer daño a mãe ou ao padre pois às vezes se exercem sobre os meninos e isso sim que vou continuar porque é muito forte Alguma pergunta mais? Eu vou fazer uma coisa os medeis as? Os medeis as? é que se você tem essa? Eu vou fazer uma caldesa é a que manda todo Não, não, não eu vou fazer uma caldesa 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 ao final é uma apresentação diferente que nunca é de verdade que eu vou fazer uma apresentação também é de verdade que isto é uma maravilha así que men muitas graças muitas graças muitas graças Obrigada.